O quinto encontro da APEL, a Associação Paulista de Escolas do Legislativo e de Contas, acontece nesta sexta-feira na Câmara de Campinas. O evento, organizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, será nos períodos da manhã e da tarde e é aberto ao público. Tem como foco os servidores e colaboradores das câmaras municipais de todo o Estado. Trazer o evento para Campinas é muito importante, especialmente pela questão logística. Campinas tem muitas cidades na região. Pelo trabalho que a Escola do Legislativo vem desenvolvendo ao longo desses anos, a gente aqui na escola recebe muitas escolas da região para conhecer o trabalho, para conhecer as atividades voltadas ao público interno, conhecer as atividades voltadas ao Parlamento Jovem, que é um grande feito da escola, que retornou recentemente. Então a escola fica como uma referência dessas escolas da região. As inscrições podem ser feitas no site da Câmara de Campinas. A ideia é auxiliar outros municípios para que possam também implantar uma escola do Legislativo, assim como existe aqui na cidade, além de promover a troca de experiências de outras câmaras. Nós estamos fazendo contatos com as câmaras que não tenham escolas ainda, principalmente para que os seus presidentes se sensibilizem da importância de instaurar as escolas do Legislativo nos seus legislativos, a importância disso para que os servidores estejam cada vez mais capacitados e aproximar, porque o principal papel da Escola do Legislativo é aproximar o poder legislativo da comunidade.